Olá, seja bem-vindo ao canal Assistência Técnica e Informática de Angola Normalmente este canal é mais conhecido por Ate Angola Na tela de vocês, Abel, Pedro e Samba Como prometido e devido, na aula passada ou no vídeo passado Nós falamos dessas encomendas que chegaram, mas não chegamos dia a dia Então, o vídeo de hoje, nós vamos abrir as encomendas, mas tem sempre um porém por aí Essas encomendas não foram fáceis de receber Primeiro, porque a Correio de Angola enfrenta um problema em sua base de dados Há encomendas que, por exemplo, não estão sendo encontradas na base de dados ou no sistema da Correio de Angola Inclusive eu, tive que esperar mensagem da Correio De algumas Correios para me levantar os meus produtos Ainda tenho um produto por receber E para ser sincero, os produtos já estão em Angola Eu consigo rastrear, mas quando eu vou lá para consultar Ele diz que não está na base de dados pessoal Eu não sei o que se passa assim ao certo A que se deve esse tipo de problema, mas o que eu sei é que há uma má gerência Por parte do responsável, ou até na minha humilde opinião De preferência privatizar este mesmo setor Mas não vamos falar de política ainda Me matam aqui por aí E vamos abrir as nossas encomendas para saber o que, na verdade, nós temos para receber no dia a dia Mas primeiro, vou pegar a minha caixa das encomendas É aqui onde eu coloco as encomendas que eu recebo para vender Primeiro, vamos abrir esta caixinha Chegou aqui esta caixinha pessoal Chegou aqui esta caixinha, vamos abrir para verificar onde está a minha tesoura Quem não tem tesoura, quem não tem nada, não tem tesoura Vamos abrir Está aberto e temos aqui pessoal Microfone de lapela sem fio pessoal Compramos aqui 6, né 6 microfones de lapela sem fio Vamos ver Ok Vamos abrir isto aqui Deixa eu verificar Não consigo ver mais, vamos abrir Ok, ok Nossa Tem dor, né Temos aqui Temos aqui suporte para smartphone utilizar no carro ou qualquer local que é possível Temos aqui Ok pessoal, fica isto Não consigo ver Ok pessoal Isso aqui são câmeras endoscópicas Normalmente é usado no laboratório ou nas hostinas Para ver, para você poder visualizar o que não está fora do seu alcance O que é isso? Ok, ok, ok Temos aqui adaptador de iOS ou iPhone Provavelmente é possível Esse pode ficar aqui Para não ficar disperso Toma Ok Vamos ver Chegou esta encomenda para FedEx Vamos abrir Ok, ok Disco duro SSD De 2TB No total são 4 Aqui está SSD 2TB São 4 Ok Ok Isto Ok Também Disco duro SSD De 4TB Gigabyte Deixa eu verificando Este deve ser de 1TB Deve ser de 1TB Aliás 1TB Estão de 1TB Estão de 1TB Pessoal Vamos ver São 2TB Vamos ver Vamos ver 1TB CK De 1TB Xiaomi 11 Pro O que é isto? O que é isto? Isto é conversor de carro, né? Se você já conhece, foi a primeira vez que eu mando O que é isto? Isto é capa protetora para água, para aqueles que são mergulhadores ou gostam de fazer umas boas fotografias debaixo da água, piscina, mar e por aí fora e não quer estragar o seu smartphone, pode usar esta capa. Também disco duro de 2TB, SSD, pode encomendar, não é que a caseta já está cheia. Oba, oba, isto é, os contadores anti-radiação, podem ver, tem por ali uns tantos e depois nós vamos organizar, ok? O que é isto? Isto é, como é que eu posso dizer, é adaptador de entrada de CD, de portátil, mas com entrada de disco duro, né? É bem ficha bem prática. Em vez de você usar CD, já não se usa mais hoje em dia, né? Você pode usar ali um disco duro a mais. em vez, temos aqui divisores de áudio, né? Você pode vender de 4 entrada, normalmente para estúdio. E ficamos, mas acho que temos mais encomendas. E temos aqui, ok? Um disco duro SSD, né? De 1000 GB. Pessoal, por hoje, penso que tudo, já não tem mais nada para mostrar para vocês, né? Tenham fé, né? De momento, eu não me aconselho a comprar na Aliexpress para receber na Correio de Angola. Pode fazer compra, mas escolha sempre uma alternativa para você receber o teu produto a tempo. Isto por quê? Porque não se sabe quando é que a Correio de Angola vai solucionar este problema pessoal. Então, se intera primeiro na Correio de Angola e procura saber se o sistema já foi restaurado. Se já foi restaurado, pode fazer a sua compra normalmente e poderá receber se cadear até. Me siga no Instagram para mais vídeos. Me siga no TikTok, abeluzamba e se inscreva sempre no nosso canal. Qualquer tipo de ajuda ou suporte que você precisar é só comentar na descrição do vídeo. E falando de suporte, nós, pessoal, temos um grupo ou comunidade do Telegram, de bate-papo, onde o assunto é só empreendedorismo digital. Ou seja, tudo que tem a ver com digital, né? E-commerce, ou importação, tráfico pago, marketing digital e tal. E por aí fora, nesse grupo normalmente é falado ou debatido. Lá, você poderá partilhar o conhecimento que você tem e também poderá aprender muito com o pessoal que lá está. E não só, para quem usa diversas carteiras virtuais, algumas pessoas lá de boa fé vendem divisas a bom preço. Um forte abraço e até já, pessoal!